Oi, gente! Voltei com mais um novo vídeo pra vocês, meus amores. Vocês estão bem? Espero que sim, tá? Bom, o vídeo de hoje, vou falar um pouco de Deus, tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouco de Deus. Vou cantar o hino da harpa, vou ler a Bíblia pra vocês, tá, meus amores? Espero que vocês gostem desse vídeo. Bom, vou logo falando assim, né, que o único caminho é Jesus, né? Foi Jesus que deu a vida por nós. Derramou seu sangue lá na cruz por nós, né? Então, assim, o único caminho é Ele, né? A gente tem que buscar Ele. O único caminho é Ele. Todos nós sabemos que Satanás veio com três missões aqui na Terra. Uma, destruir. Duas, roubar. E três, matar. Então, é roubar, destruir e matar. Ele veio com essas três coisas achando que pode tudo. Só que quem tem Deus tem tudo, né? Quando Jesus tá no barco, as coisas se levantam, né? As coisas é outra quando tem Jesus, quando tem Deus no coração, né? Então, é isso, meus amores. Vocês sabem que eu me levantei por conta de Deus, né? Hoje eu estou aqui. Pra onde eu tô chegada, onde eu cheguei, tudo foi através dEle. Ele que me abençoou, Ele que me ajudou, Ele que me socorreu quando eu mais precisei. Ele que me fortaleceu e tá me fortalecendo até aqui, né, meus amores? Então, é isso que eu tenho pra dizer a vocês. Deus é o único, é o grande. Jesus é o caminho, tá? Então, eu vou aqui cantar um hino da harpa. Eu acho que vocês conhecem, né, o hino da harpa. Vamos lá, meus amores. Ó, é esse. Meus amores, eu não entendo muito. Eu não sei se aqui é versículo 4. Peraí. Versículo 7. Capítulo 1, 2 e 3 e 4. Eu vou cantar pra vocês. É Cristo cura sim. Então, vamos lá, né? Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Derrama o seu sangue puro pra reinar a mim. Quando o gino sou de azeite, sou curado, enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Só nossas almas é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o básimo de vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos ele louvor, glória. Cantigos e onanças, dá-me ao Redentor, Cristo cura sim. Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, ele cura sim. É isso, meus amores. Vocês sabem, minha voz tá feia, né? Desculpa, espero que vocês gostem. Eu sei que tem muita gente que vai me criticar, dizer assim, ela tem uma voz feia e canta, né? Mas eu não ligo não, tá? Gente, não ligo, porque quem me protege não dó, tá, meus amores? Então, foi esse, tá o hinho da harpa. Agora eu vou deixar um salmo pra vocês. Vou deixar um salmo aqui, ó. Vou deixar no salmo 7, capítulo 1, 2, 3 e 4. Isso aqui, ó. Aqui é o salmo, capítulo 1, 2, 3 e 4. Vou deixar pra vocês, que diz assim. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livrai-me na tua justiça e faz-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Tá? Aí diz assim, ó, outra. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois, tu és a minha esperança, Senhor. Deus, tu és a minha confiança. Então, essa é aí, ó, a meditação que eu deixo pra vocês. Nessa manhã de terça-feira gostosa, a gente fala um pouco de Deus, né? Então, a arpa do índio ali falou assim, que a gente, que Cristo cura sim. E nós devemos ter fé, esperança, que Ele que cura, né? Às vezes, quando a gente tá com uma doença de, ah, vou morrer porque não sei o que não. A gente tem que olhar para o alto e dizer sim. Cristo cura sim. E a meditação, o que diz é assim, que a gente deve ter confiança mais em Deus, né? Não se desesperar, não deixar a fé ir-se embora, não perder as esperanças. Temos que deixar sim. Temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. E a gente tem que ter esperança e fé. A gente sem esperança, a gente não somos nada, né? Então, quando a gente vai buscar, buscar a Deus, a gente tem que ter esperança. A gente sem esperança, a gente vive? Não vive, tem que ter esperança, tem que ter a fé. Primeiramente, a fé. A gente sem fé, a gente não somos nada, meus amores, tá? Então, a gente tem que ter fé no Deus. Tem que ter muita fé, né? Então, é isso. Eu vou cantar outro hino da árvore, que eu estou animando cantar para vocês. Não sei se vocês vão gostar, tá? Eu vou cantar um aqui, Odesse Fogo Santo. Foi quando eu estava, né, aperreada. Isso aí foi quando eu estava muito mal. E cantaram para mim esse hino. Então, gente, quem tiver sofrendo de depressão, quem tiver passando por qualquer dificuldade, foca nesse hino agora que eu vou cantar, tá? É, Odesse Fogo Santo, versículos 5, capítulo 1, 2 e 3, né? Vamos lá. Espírita, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblição de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo, ouvi voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Só teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo, ouvi voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo, ouvi voltar. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu amo tanto esse hino da harpa. Meus amores, com esse hino da harpa, eu aprendi tanta coisa, me fez tão bem. Eu não sabia cantar e fui aprendendo aos poucos, né? Até hoje, quando eu canto ele, parece que eu sinto a presença do Espírito Santo, tá? Quem não sabe o que é a presença do Espírito Santo? É Deus, tá, meus amores? É Deus que manda o Espírito Santo da gente, tá perto da gente. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês estejam gostados desse vídeo. Deixa o joinha, deixa, deixa o joinha, deixa. Quem não se inscreveu, se inscreva, tá? Você sabe que é muito importante pra mim, pra vocês. Preciso saber. Deixa aí nos comentários abaixo o que vocês acharam desse vídeo. E amo muito vocês. Gosto muito de vocês. Estou amando acordar todos os dias com o novo conteúdo pra vocês, tá? Então, é isso. Espero que vocês gostem, tá? Cheiro, meus amores. Até o outro próximo vídeo. Tchau!